Eu sigo o meu plano Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra não ter, você não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Hoje ia chegar o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre girando Só aceito cash, minha conta bancária mano Ela só anda multiplicando Cê não sabe do meu corre, tá achando que foi fácil Só porque hoje me vem folgando De nove rebaixada, minha corrente cravejada Penso nisso já faz mil anos Não desisto, eu vou seguir trampando Eu nasci, fui pra ser rico, pode acreditar Me abri contar nota de 100 dentro do Jaguar Gostar do meu estilo de Vito, só quer me chupar Eu tô vivendo o avançado, nunca vou parar Chega lá, solta o som Agora é pra deitar na minha cama Quer degustar um pouco da fama Tô ligado que cê quer, só não faz drama